Você ouve agora o Evangelinho, aqui na Rádio Idefran. Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o rei dos céus. E Kik, nesta andada especial, o programa está homenageando vocês sabem quem, crianças? Aquele que talvez nada nos fale, e que muito fez e ainda faz por nós, muitas vezes ao preço de sacrifícios pungentes. Vocês sabem quem é, crianças? É o nosso pai! Com essas palavras do benfeitor Emmanuel, convidamos todos vocês para sentirem a emoção desse EP todo especial. É com vocês, Zé Pangaré e Verinha. E Kik! Verinha, essa lista que você trouxe para o Dia dos Pais, fez o Pangaré aqui ter uma ideia. Que ela não fique só na sua cabeça, amigo. Compartilhe comigo e com as crianças, essa sua ideia genial. É pra já, sou! Outro dia, no Pangaré Tube, eu tava vendo um pangaré que fez um vídeo assim. 10 fatos que tornam a Pangarelandia, a maior cidade do país dos pangarés, incrível! Aí eu pensei assim, essa lista que a Verinha trouxe para o Dia dos Pais, bem que podia se chamar 12 fatos que tornam nossos pais incríveis! Iiii! Gostou ou não, Verinha? Adorei, Zé Pangaré! Então vamos pra essa lista! 12 fatos que tornam nossos pais incríveis! Olha o meu pai ouvindo a gente, Verinha! Ele mandou duas figurinhas de cavalo no chat ao vivo! Abração e beijão! Papito! Abraços e beijos ao senhor Seu Pais, é Pangaré? Vamos então pra lista! Conta-se que quando Deus criou os pais, os anjos da guarda das crianças que iriam reencarnar aplaudiram de pé a decisão divina. A primeira providência de nosso Pai Celestial foi determinar a altura de todos eles. De modo geral, os pais serão pouco mais altos do que as mães. A exceção, ou seja, os mais baixos serão recompensados com bom humor e sorriso fácil. Deus decidiu também que os pais terão muita força nos braços. Um dos motivos é que deverão transportar para a cama os filhos e as filhas que dormirem no sofá. Detalhe importante! As mãos dos pais serão modeladas com exatidão, porque quando as crianças se apoiarem nelas, sentirão a segurança, o cuidado e o apoio paterno para uma vida inteira. Ficou estabelecido que os pais terão pés maiores e menos delicados do que os da mãe, por uma razão muito simples. Servirão também para as crianças subirem de tênis ou descalças e andarem sobre eles, A sabedoria divina estabeleceu que o coração de todos os pais será envolvido por uma proteção generosa chamada voz da razão, para equilibrar a voz do coração das mães. E ao criar os pais, Deus decretou que todos eles serão capazes de contar ou ler histórias incríveis para os filhos. E para essa proposta, haverá perdão incondicional se, dominados pelo sono, eles não conseguirem terminar de contar. Para Deus, o importante será o afeto e o carinho entre eles. Deus definiu que todos os pais da Terra poderão voltar a ser criança, se reservar em momentos para brincar com os filhos, pelo menos no final de semana. Em poucos minutos, estresse, mau humor, desânimo e cansaço serão substituídos pela alegria de brincarem juntos. Brincando e se divertindo, os laços de amizade e carinho entre eles fortalecerão o amor, que crescerão muito e Deus vai sorrir de felicidade. Nosso Pai Celestial resolveu que os pais da Terra falarão menos do que as mães. E haverá ocasião em que eles dirão uma, uma só palavra, e ela será decisiva para sossegar os filhos e até os sobrinhos que estiverem no lar. Quando o Estatuto Divino ficou pronto, nosso Pai Celestial pediu aos anjos da guarda das crianças que assinassem o documento. E a partir daquele dia, os pais da Terra se tornaram os representantes do amor de Deus na vida dos filhos, verdadeiros anjos da guarda encarnados. Por tudo isso, e muito mais, hoje, nossa equipe abraça todos os pais, abraça também padrastos e avôs que acompanham o programa, rogando a Jesus que os abençoe com muita saúde e amor. Feliz Dia dos Pais! E eu coloco mais um fato sobre os pais, aí vão ser treze fatos. Com certeza, eles ensinam os filhos a sempre estarem com o Evangelho no coração. Olha só o que diz o item do Evangelho que o meu paizão adora e que ele me ensinou. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação fortalece os laços de família. A afeição, a amorosidade que existe entre os familiares demonstra a simpatia que já existia em encarnações anteriores. Quando isso acontece, a doutrina espírita ensina que se trata de espíritos que se amam, que se propuseram a voltar à Terra para que juntos possam evoluir um pouquinho mais, subir mais um degrau da escada da evolução. Mais um fato, são catorze agora. Os pais também ensinam seus filhos a orar sempre, não é mesmo, Zé Pangaré? E precisa falar, verinha? Ihhh! Vamos orar! Querido Jesus, hoje é um dia especial. Estamos comemorando o Dia do Papai. Quero oferecer minha homenagem, primeiro agradecendo sua presença em minha vida. Quero também pedir, Jesus, que abençoe, não só o meu, mas todos os papais da Terra e do Céu. Assim seja. Bem, o programa é muito especial, mas está na hora de terminá-lo. Vamos ouvir? Paiê! De César Tucci. Feliz Dia dos Pais, com muito carinho, de toda a equipe da Rádio IDFran. Papais encarnados e desencarnados, padrastos, avôs e tios, aqui está o meu beijão do tamanho do sol para vocês. Que Jesus abençoe a nossa semana e que ela seja só alegria. Ihhh! Quero correr para te alcançar, vou te seguir na condução, e se isso não adiantar, eu vou gritar para chamar sua atenção. Como que dá um jeito de aparecer no telejornal? Vou escrever pra você ler na minha gazeta ou na revista semanal. Pai, eu te amo! Vem cá, me dá um abraço, quero seus braços, como se fosse um cachecol. Pai, vem cá, me dá um abraço, quero seus braços, como se fosse um cachecol.